Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Jaqueline Bracamontes revela que fez cirurgia para não ter mais filhos. E vamos conferir! Quase dois meses após o nascimento de suas gêmeas, Emília e Paula, Jaqueline Bracamontes recuperou seu corpo em tempo recorde e parece mais magra do que nunca. No entanto, ela agora confessou que se ela teria mais filhos, lembrando que a atriz já tem cinco filhas. Durante um encontro com a imprensa, a atriz revelou ao programa Oi que ela já não terá mais filhos, como Martim Fuente, seu atual marido. Não comigo, não comigo, eu já sou operada, disse a atriz. Ela explicou que embora tenha sido submetida a uma cirurgia para parar de ter bebês, ela quer que o marido faça também uma vasectomia para evitar uma gravidez surpresa no futuro. Houve casos que as mulheres engravidam e ainda operada, disse Jaqueline Bracamontes, que ficou surpresa ao ouvir que seu amigo Ernesto, Daléstio e sua esposa Clarita foram alguns que passaram por essa situação. A estrela de TV, que no momento está focada em seu papel como mãe, disse que seria muito difícil ficar grávida de novo, porque eles não querem negligenciar suas filhas, Jaqueline, Renata e as gêmeas, Emília e Paula. Através das redes sociais, ela exibe suas pequenas e seu marido em fotografias fofas. Veja só! E aí, pessoal, o que vocês acharam? Se vocês gostaram, deixe seu joinha e não esquece de comentar abaixo e deixe a sua opinião, tá certo? Se inscreva no canal para você ficar por dentro de mais novidades sobre o mundo latino. E não esquece, ativa as notificações para você receber tudinho em primeira mão, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!